De acordo com as informações, um jovem de 21 anos foi encontrado por populares caído aqui na linha 188, aproximadamente no quilômetro 1,5. De acordo com as informações ainda, o jovem foi identificado por William de Souza. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado e compareceu aqui ao local e logo em seguida encaminhou o jovem para a UPA, a unidade de pronto-atendimento aqui do município de Rolim de Moura, de acordo com os bombeiros, o jovem estava bastante ferido e foi encaminhado para a UPA. Mesmo com os esforços da equipe médica em reanimá-lo, ele acabou não resistindo e entrando em óbito. As informações até o momento são de que o jovem seguia aqui pela linha 188, sentido RO010, e por algum motivo perdeu o controle da moto que pilotava e sofreu a queda, o que causou a sua morte. O jovem, de acordo ainda com os relatos, morava aqui na linha onde ocorreu o acidente. A perícia é que vai investigar e vai dizer realmente o que pode ter acontecido e causado a queda do jovem aqui na linha e o que levou ele também à morte. Ele chegou a chegar aqui na UPA com vida, deduz-se que ele trabalha no frigorífico, começa a trabalhar às 5 horas, ele se acidentou próximo da sua residência, ele chegou aqui por volta às 7, 7 e 10. Então esse tempo que é do acidente a chegar na UPA é que às vezes comprometeu a vida dele, que é na 188 que aconteceu o acidente, não passa muita gente. Então essa situação de demora que aconteceu para fazer o atendimento é que vem a ser a gravidade dos ferimentos que ele teve. Ele teve politraumatismo e isso sangra, isso corta, isso fere. Então esse tempo de espera que ele ficou lá agravou um pouco mais a situação dele ao chegar na UPA. A equipe médica aqui fez o que pôde, na verdade não conseguiu salvar a vida do jovem. É, quando o corpo bombeiro chegou, já foi todo o pessoal, os médicos, tecfermagem e enfermeiros, foi para cima dele tentando fazer massagem, entubaram e aí logo após a entubação ele deu parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos que foram graves.